Dia das Crianças é aqui, na Giga. Tem presente pra criançada, tem brinquedo pra todo mundo aqui na Giga. Pra todas as idades, pra todos os tamanhos. E ó, tem para os meninos e para as meninas. Olha só as meninas. Gente, tem o Mestre Cuca, tem as bonecas, tem uma variedade de opção. Para os meninos, tem os caminhões gigantescos, tem os dinossauros, tem as motocicletas, os super-heróis. Enfim, tem todas as opções de brinquedos pra você presentear as crianças no dia 12 de outubro. Você sabe qual é a melhor parte ainda disso tudo? Além de você ter essa infinidade de opções, você ainda pode dividir tudo no cartão em até 10 vezes. Isso mesmo, você pode comprar todos os brinquedos das crianças em até 10 vezes no cartão aqui na Giga. Então, venha e só escolhe o que você vai levar. E aí, fica muito mais fácil pra você negociar. José Fos 429, em Presidente Prudente. Anitta Garibaldi, 44, no centro de Arassatuba. E tem duas lojas em São José do Rio Preto. Tem lá na Voluntária de São Paulo e também na Bernardino de Campos. Tudo no centro. Aproveita. Giga, Dia das Crianças, é aqui.